Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Ateliê. Se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. E hoje, eu gostaria de dar início às produções e videoaulas do especial de Natal do ano de 2019. Espero que vocês gostem. E a peça escolhida é uma peça em MDF, porque eu fiz uma enquete lá no meu grupo fechado, Espalhe Cores Artesanato by Pan Ateliê. E as minhas seguidoras escolheram um anjinho em MDF pra eu ensiná-las aqui em videoaula. Se você ainda não faz parte do meu clube fechado gratuito, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar lá e solicitar a sua entrada. Lembrando também que todos os materiais que eu utilizo, eu vou colocar em forma de lista lá nesse clube fechado, tá? Pra matar um pouquinho da curiosidade de vocês, essa é a peça da nossa videoaula. Então, se você já está gostando, curta, comente e compartilhe. Então, vamos lá conferir a videoaula? Vou passar, então, as medidas da peça primeiramente pra vocês aqui. Esse anjinho de balcão eu adquiri lá no site da Duna Ateliê. Então, é só vocês colocarem Duna Ateliê no Google, encontrar a loja virtual deles e adquirir a sua pecinha, tá? Como ela é uma pecinha de balcão, ela tem a base aqui, ó, pra encaixar o anjinho. Então, as medidas da peça, ó, o anjinho, ele mede 15 por 10,5, tá? E a base, 9 por 4. Eu adiantei um pouco aqui o processo, mas, no geral, a pintura todinha e a arte final eu vou fazer com vocês. A parte da base eu ainda não fiz nada, tá? Eu só passei o selador em color, eu utilizei aqui a goma laca em color pra impermeabilizar a peça. Vou deixar no cantinho. Aqui o anjinho, eu vim com um estilete e retirei lascas da lateral do anjinho, tá? Então, eu vim aqui retirando as lascas, porque eu vou fazer um desgaste com lixa, seguindo o estilo do country primitivo, tá? Tem uma aulinha que eu fiz também com cachorrinho primitivo aqui no canal, tem uma outra videoaula de uma plaquinha. Então, eu vou colocar aqui pra vocês, no card, algumas dessas aulas, porque aqui no card eu só posso colocar cinco links de aulas, tá? E tem bastante coisa de country primitivo aqui no canal, é só vocês darem uma fuçadinha também nas playlists. Como essa peça é pequenininha, eu separei um pedaço de papelão, porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Venho com a fita crepe. Vou colocar o lado colante pra cima, tá? Vou posicionar aqui o anjinho. Vou aproveitar e colocar aqui também a base, porque eu vou passar a mesma cor de tinta, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Antes de trabalhar com a cera e fazer a parte de técnica mesmo na peça, eu vou utilizar a cor castanho e vou pintar aqui a peça toda. Já coloquei a minha bandejinha aqui de isopor, sacudi um pouco a tinta. Eu vou colocar aqui um pouco da tinta na bandejinha e eu vou fazer a pintura com o próprio rolinho mesmo, tá? Bem pintadinho, enquanto ele vai secando, eu vou aproveitar e já vou pintar a base também. Não gosto de trabalhar com manga comprida, então eu levanto minhas mangas. Tá frio hoje aqui, mas eu não consigo ficar com aquela manga passando por aqui. Então, vamos lá. Aqui na base eu também vou pintar com um rolinho e eu vou começar com a mão bem suave aqui nas laterais, ó. Pra cobrir a cor do laser do queimadinho. Passo com a mão leve pra não ficar borrando os outros lados, ó, tá vendo? Vou colocar aqui e vou pintar também. Eu acho mais fácil fazer dessa forma, porque eu só sujo o rolinho, também não tem excesso de tinta, tá? E é isso. Aqui o anjinho eu vou deixar secar naturalmente. Quem quiser pode acelerar com o secador ou com o soprador. E aqui na base eu vou aplicar duas demãos dessa cor castanho. Então, eu vou secar, aplicar mais uma demão desse lado, nas bordinhas e na parte de trás, tá? Então, a base a gente só vai utilizar o tom castanho e deixar separadinha pra depois fazer o desgaste. Com o anjinho seco eu apliquei aqui apenas uma demão, tá? Quem quiser pode aplicar duas, mas eu acredito que uma já seja o suficiente, tá? Já tirei aqui da minha plaquinha de papelão, ó, pra mostrar pra vocês. E o próximo passo agora é utilizar uma cera em color. Eu gosto de trabalhar com a cera, mas tem gente que faz esse tipo de trabalho com vela. Então, você pode escolher a vela ou a cera. Venho aqui com o próprio dedo, ó. Pego um pouquinho. Eu vou focar bastante na parte que eu entalhei com o estilete. Ó, foco bastante. Quem quiser pode usar um pincelzinho. Também vai de gosto. Cada um tem a sua própria metodologia ou segue aí um padrão, uma técnica, tá? Eu faço assim, eu gosto de fazer assim com o dedo mesmo. Que é Vapte Vult. Ó, foco bastante aqui. Porque a cera terá um papel fundamental na hora de desgastar a pintura. Ela vai formar uma camada protetora. Onde eu vou conseguir fazer o desgaste, retirar a tinta que eu vou aplicar aqui em cima. Pra que esse tom castanho apareça no fundo. Aí, aqui no corpo do anjinho, eu venho com um pouquinho só e vou passando em alguns lugares, tá? Como eu estou trabalhando com o soprador, eu vou tomar muito cuidado, tá? Porque o soprador, ele pode derreter aqui essa cera. Então, eu vou dar uma aquecida de leve aqui, bem suave. Só pra cera fixar. E aí, eu já vou aplicar a próxima tinta aqui no projeto. A cor. Agora, eu vou utilizar a cor mineral, porque eu vou querer esse anjinho com um tom claro por cima, tá? Também vou utilizar um rolinho de espuma pra fazer essa pintura, mas quem quiser pode utilizar também um pincel. Vou aproveitar a minha bandejinha, ó, que eu já estava utilizando. Coloco um pouco da tinta. E eu estou utilizando tintas PVA, mas vocês podem utilizar também tintas acrílicas. E a ideia aqui desse projeto é ser bem simples. Tanto é que eu estou utilizando rolinhos ao invés de pincéis, porque rolinhos, eles são mais baratos, mais em conta. Então, quem não tiver pincel, dá pra fazer esse projeto com dois rolinhos, tá? Um pra fazer a cor escura, que é o castanho, e o outro pra poder passar o mineral. E agora, eu vou começar a pintar. E eu não aperto o rolinho, tá? Eu passo o rolinho bem suave aqui na peça. Ó. E como ele está com a cera por baixo, vocês vão precisar voltar um pouquinho com esse rolinho, porque a tinta, ela vai abrindo, tá? Ó. Eu vou deixar secar natural e vou aplicar pelo menos mais uma ou duas demãos antes de começar a técnica do desgaste. Porque eu quero que fique bem cobertinho o anjinho com essa cor mineral, pra que o marrom de fundo não apareça. Prontinho, meu anjinho aqui já está com a tinta seca, tá? Eu apliquei três demãos do tom mineral. E a base também, ó, já está prontinha aqui, já está bem sequinha pra gente começar a fazer os desgastes. Eu aconselho vocês a deixarem secar natural aqui, ou acelerem com um secador, mas tomando bastante cuidado pra não superaquecer aqui a peça. E se tiver um dia ensolorado na sua cidade, aproveita o sol, coloca a peça lá no sol, que rapidinho seca, tá? E é isso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma lixa, ó. Essa daqui é aquela lixa chamada Mirka. Ela é a gramatura 150, então é uma lixa bem grossa. Lembrando que quanto menor a gramatura da lixa, mais grossa ela é. Então, se a lixa é de gramatura 400, ela é uma lixa fina pra acabamento. E 150, 120, é pra fazer desgaste, trabalhos com pátinas ou técnicas, tá? Essa daqui eu ganhei. Eu fiz algumas compras lá no site da Duna Ateliê e ganhei, mas eu acredito que em caso de construção vocês consigam encontrar. É uma lixa reutilizável, mas quem não tiver essa, pode utilizar aquela que é de folha, tá? Da Tigre ou outra marca, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pela cor clara, já vou deixar um paninho aqui separado pra poder tirar o pozinho. E o desgaste eu vou começar pelas laterais da peça, onde eu entalhei com o estilete. Tomando cuidado pra não riscar a parte de dentro da peça. E o desgaste eu vou fazer? Ó, tiro o pozinho pra ver se eu vou querer desgastar mais, desgastar menos, ó. Pra mim está ótimo dessa forma. Vou aproveitar e vou desgastar aqui também a minha plaquinha, né, a base. E a base aqui eu vou deixar ela arriscadinha, então eu vou com a mão bem de leve, ó, lixando aqui também a parte onde eu pintei, tá? O centro. Ó, e esse aqui foi o resultado, tá? É pra ficar arranhado mesmo, pra tirar um pouquinho da tinta castanho, tá? Pra ficar uma base combinando aí com a peça. Aqui no anjinho, agora, eu vou utilizar uma lixa de gramatura 120. Essa daqui é daquela Rino Soft, que tem a esponjinha. A minha já tá bem velhinha, então eu corto alguns pedacinhos, porque ela ainda dá pra ser utilizada. Aí eu começo a lixar aqui a parte interna do anjinho. E eu tento focar onde eu passei a cera, que foi aqui no corpinho, ó. Eu lixo no geral aqui a peça, né? E foco aonde eu apliquei a cera. Eu apliquei a cera um pouco aqui no corpinho, ó. Vou desgastando. Aqui na asa. Prontinho. Pra mim está ótimo esse desgaste, tá? Eu não gosto de utilizar essa lixa muito grossa, porque ela arranha muito a peça. Então, eu prefiro utilizar a de gramatura 220 ou 400. E se você quiser desgastar mais, vai uma dica. Molhe um pouco o seu dedinho na água, passa na peça. Aí você pode vir com um paninho e ir tirando um pouquinho da tinta de cima. Tá? E aí dá esse desgaste bem bonito, bem legal. Essa pátina aqui, ela é conhecida como pátina provençal. Ela é bem comum no estilo country, primitivo. Aqui a parte da pintura é isso. Agora eu vou fazer com vocês a parte da decoração arte final. E pra dar mais um charme aqui a peça, eu tenho esse extenso aqui, que é lá da Duna Atelier, com palavras. Então, aqui tem a palavra paz, amor, saúde, gratidão, sabedoria e esperança. Eu vou aplicar esse extenso aqui no corpinho do meu anjinho. Eu vou escolher uma palavra aí, a gratidão vai ficar muito grande. Tem que ser ou saúde, ou amor, ou paz. E pra fazer essa aplicação de extenso, eu vou utilizar um pincel de pituada condor. Esse aqui é o número 6, eu já hidratei em água. Vou aplicar também a mesma cor que eu fiz o fundo e a plaquinha, a cor castanho. Eu decidi, eu vou aplicar a palavra paz nesse meu anjinho de balcão. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de fita crepe. Posicionei, vou voltar aqui com a bandejinha que eu estava utilizando, colocar um pouco da tinta castanho. Venho aqui, ó, trabalho na tinta, com movimento circular, dou batidinhas pra tinta entrar no pincel. Venho aqui num paninho seco, ó, bato também, porque eu não posso vir com exageros aqui no meu estêncil. Dou uma testadinha antes, ó, com batidinhas. E levanto pra ver. Ó, tiro um pouquinho mais do excesso, vou fazer um movimento circular pra preencher bem aqui essa palavrinha paz. Ó. Está ótimo. Apenas uma de mão eu vou aplicar. E pra complementar aqui o anjinho, se vocês quiserem deixar assim, ó, já tá bem bonitão, ó. Não precisa de mais nada, mas eu gosto de dar mais uma incrementada. Então, eu peguei esse estêncil aqui, de estampinhas, que é lá da Duna Atelier, ó. Ele vem mais uma estrelinha aqui e uma bolinha. Mas como essa estrela é bem pequenininha, e fica complicado trabalhar com estêncil aqui, ó, desse tamanho na peça. Então, eu recortei o meu, aqui de estrelinha. E vou estampar com a mesma cor aqui, castanho, tá? Algumas estrelinhas aqui no meu anjinho. Prontinho, tá? E a peça ficou assim, olhem só que lindeza. E aqui eu apliquei somente uma de mão da cor castanho, pra ficar bem clarinho, pra não exagerar muito. A próxima etapa aqui é fazer o retoque das bordas, pintar a parte de trás. E pra isso eu vou utilizar a cor preta, porque eu gosto de dar esse acabamento pras minhas peças. Depois de tudo bem sequinho, vocês vão precisar aplicar um verniz da sua preferência. Então, eu vou aplicar o verniz acrílico fosco, que é o verniz que eu gosto, porque esse trabalho desgastado em pintura country primitivo não combina com verniz brilhante, tá bom? Então, eu vou fazer esses acabamentos, vou envernizar e já vou fazer a decoração final aqui com vocês. Prontinho, meu verniz aqui já secou. E esse foi o verniz que eu apliquei, tá? Tanto na base, quanto na peça. Fiz os acabamentos aqui, coloquei o carimbo com a minha marca, que eu gosto sempre de colocar. E agora, vamos pra parte da decoração e arte final. Aqui no anjinho, pra fazer mais um charme, eu fiz um lacinho, ó, utilizando um elastiquinho dourado, tá? Eu fiz um lacinho duplo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, no pescocinho do anjinho, pra ficar mais charmosinha a peça. E pra fazer essa colagem, eu vou utilizar a cola quente. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. E vou colar. Já deixei a minha cola esquentando um pouquinho. E agora, eu vou desligar ela, senão ela vai ficar vazando aqui. Pronto. Então, uma decoraçãozinha bem simples aqui no anjinho, tá? Sem muitos acessórios, que é o que o Country Primitivo pede, tá? Agora, pra poder encaixar a base, o que que eu vou fazer? Eu sempre vejo se tem espaço ou não. Aqui tem bastante espaço. Se não tivesse, eu não teria pintado aqui essa parte. E pra peça firmar legal aqui nessa base, eu vou utilizar a cola branca pra ateliê, que é uma cola mais encorpada. Vou passar aqui, ó, no pezinho, na parte da frente, na parte de trás. Venho com o próprio dedo, ó, tirando um pouquinho do excesso. Eu gosto de colar as minhas peças na base. Tem gente que não cola. Eu gosto de colar, porque depois a cliente compra a peça e guarda pro próximo Natal, alguma coisa assim. Depois, perde a base, não tem mais a base, não sabe mais o que fazer. Posiciono, aperto a pecinha aqui pra encaixar bem. O excessozinho de cola, eu venho com o cotonete seco, tiro um pouquinho do que ficou aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula que vocês pediram lá através do meu grupo fechado no Facebook. Que essa é a pecinha que vocês gostariam de ver aqui, iniciando os projetos natalinos aqui do Panteliê do canal. Se você gostou, deixe sua curtida, um comentário. E compartilhe o vídeo também, porque dessa forma você irá ajudar no crescimento do canal. E mais uma dica pra vocês. Quem for adquirir essas pecinhas, de repente faça um trio de anjinhos. Coloque um com a mensagem amor, saúde. E como ele é um recorte sem desenho, você pode, de repente, pintar o lado de trás. Então, você faz um anjinho virado pro lado esquerdo, um outro anjinho virado pro lado direito. E é só usar e abusar da sua criatividade e imaginação. Vocês podem mudar aqui as combinações de cores, tá? Sintam-se livres pra trabalhar da melhor forma que vocês quiserem. Lembrando que essa daqui é apenas uma ideia para inspirá-los. Por hoje é só. Um grande beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!